Em décimo lugar, Super Paper Mario. O Paper Mario original de Nintendo 64 foi o retorno triunfal do bigodudo ao gênero RPG. Sua sequência, The Thousand Year Door, é considerado por muitos o ápice da série, mas em Super Paper Mario parece que a Nintendo deixou a peteca cair. Super Paper Mario preserva a estética dos jogos anteriores, onde tudo é feito de papel. Também possui uma ótima história, com excelentes diálogos e bom humor. Mas o gameplay abandona quase que completamente os elementos de RPG, transformando o jogo em uma experiência mais voltada para uma aventura de ação. Essa mudança na forma de jogar dividiu os fãs, pois para muitos eram justamente os elementos de RPG que tornavam Paper Mario tão especial. Enquanto outros acharam a mudança bem-vinda, principalmente devido à implementação do emote no game. No jogo seguinte, Sticker Star, lançado para o Nintendo 3DS, a Nintendo até tentou voltar para a Fórmula Antiga, mas o fato é que após Super Paper Mario, a série nunca mais foi a mesma.